Estamos juntos pessoal! E hoje eu estou aqui no meio da plantação de cebolinha para acompanhar um pouco do trabalho do agricultor Adelso. Bom dia Adelso! Bom dia! Tudo bem com o senhor? Adelso, primeiramente um prazer estar aqui com você e obrigado por me receber aqui. O Adelso é agricultor há quantos anos Adelso? Eu tenho muito tempo, não tenho há sete anos. Pernambucano arrochado. E hoje nós vamos acompanhar o Adelso a regar a horta aqui Adelso, é isso? É isso. Aqui você tem plantado o que? Coentro, couve, salsa, cebolinha. Coentro, couve, salsa, cebolinha. É, por aí. Brócolis. E por aí vai. Vai regar tudo. O sistema do Adelso de regar aqui ele faz sozinho. Então, é, eu vim ali né Adelso? Você fecha um registro, liga o teu registro e assim vai para a roça toda. Vai para toda a roça também. Está desenrolando. Está desenrolando. Então bora lá desenrolar isso daí. Agora vamos para uma puta pasta ali. Maior tiririca. Vai para fora. Vamos lá. 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 Vamos lá.